Futebol de Verdade com António Tadeia Foi uma jornada muito emocionante do play-off que nos deu os 4 últimos classificados para a fase final do Campeonato da Europa de 2020, que se vai jogar em 2021. Começou com alguma justiça poética para a carreira de Pandev. Pandev fez o golo com que a Macedónia se apurou para a fase final. Vai ser a estreia da Macedónia. É a estreia desta seleção, na qual está o suportinguista Ristovski. Jogou ontem o Ristovski, mais uma vez. Aliás, o futebol que ele tem conhecido este ano tem sido através da seleção nacional. E a Macedónia, enfim, com Pandev, tem 37 anos e foi ele que acabou por levar a equipa à sua primeira fase final. E é justo porque foi o jogador mais renomado desta equipa da Macedónia durante muitos anos. Aliás, no Campeonato da Macedónia há, inclusive, uma equipa que é a Academia Pandev, que tem a ver com ele. Portanto, Pandev já é mais do que um jogador. Se há clubes com o Barcelona que são mais do que um clube, Pandev é mais do que um jogador e tem uma equipa a jogar na primeira divisão do seu país. Portanto, Macedónia apurada. E depois, à noite, três jogos em simultâneo, eu fui saltitando de uns para os outros, sem conseguir decidir-me por qual ia ficar a ver. Íamos assistindo ali a um pleno quase das equipas britânicas. Porquê? Porque a Escócia estava a ganhar, de certa forma, surpreendentemente, na Sérvia por 1 a 0. E, a oito minutos do fim, os resultados eram todos iguais. Já a Macedónia tinha ganho por 1 a 0 fora e, à noite, estávamos também com todos os jogos com o resultado de 0 a 1. Sérvia e a Escócia. A Escócia a ganhar por 1 a 0. O Irlanda do Norte, Eslováquia, com a Eslováquia a ganhar por 1 a 0. E a Hungria e a Islândia com a Islândia a ganhar por 1 a 0. Enfim, tomei mais um bocadinho de atenção ao jogo da Hungria com a Islândia, porque dali ia sair o primeiro adversário de Portugal na fase final. Acabaram por se qualificar a Escócia, nas grandes penalidades, deixando de fora a Sérvia. A Sérvia ainda chegou ao empate, num belo golpe de cabeça do Jovic. Depois, nos penaltis, a Escócia acabou por se qualificar e, por demonstrar que está, de facto, a começar a crescer à volta desta nova geração, a Hungria ainda conseguiu dar a volta. E foi quase trágica a forma como a Islândia caiu. Estava a ganhar a 5 minutos do fim, a 4 minutos do fim. Depois sofreu um golo a 2 minutos do fim e sofreu outro aos 90 mais 2. E acabou por ficar fora. Vai ser com a Hungria que Portugal vai jogar. E ao jogo de amanhã, que vai ser um jogo fundamental para as aspirações da equipa portuguesa na Liga das Nações. Se Portugal quer continuar a defender o título de campeão da Liga das Nações, não pode perder. Porque as contas são muito simples de fazer. Quem ganhar está apurado. Se Portugal amanhã perder com a França, está fora. Acabou. Não há Final Four. Vai fazer mais um jogo, que é o jogo fora com a Croácia, mas será um jogo que, para Portugal, nesse caso, quer dizer, tanto se perder como se ganhar é a mesma coisa. Ficaria desprovido de qualquer significado competitivo, embora possa vir a significar alguma coisa para a Croácia. Sobretudo se amanhã a Croácia perder com a Suécia. Outra hipótese. Empatam. Muito bem. Mesmo aí, não é tudo igual. Se o empate for a zero, favorece Portugal. Porquê? Porque Portugal empatou a zero em Paris. E, portanto, a primeira regra de desempate, que é o confronto direto, acabará por ficar rigorosamente igualada. E, assim sendo, o que entra em ação é a diferença de golos global. E, na diferença de golos global, Portugal está com quatro golos de vantagem sobre a França. O que é que o Fernando Santos ia fazer relativamente à constituição do 11? A primeira questão coloca-se logo na baliza. Eu estou convencido que, embora o Fernando Santos tenha desmentido isso, mas tinha que desmentir, que a ideia de Fernando Santos original era dar uma competição a cada guarda-redes. A infecção de Covid-19 do António Lopes veio baralhar isto tudo porque o Rui Patrício esteve muito bem nos jogos que fez contra a Espanha particular e, depois, teve de jogar também o jogo oficial contra a França e acabou por ficar na baliza e, neste momento, creio que a ideia do Fernando Santos é mesmo jogar com o melhor e eu acho que o melhor dos dois é, apesar de tudo, o Rui Patrício. A linha defensiva, Guerreiro joga à esquerda, não há dúvidas nenhumas. À direita, Portugal tem andado a alternar entre o Cancelo e o Nelson Semedo, mas, visto que o Nelson Semedo joga os 90 minutos contra a Andorra, acredito que possa ser o João Cancelo a jogar contra a França e, da mesma forma, creio que os dois centrais serão o Rubem Dias e o José Fonda. Porquê? Porque não há Pepe. Meio campo. Ora, não vai fugir muito disto. Danilo como seis, um médio de cariz mais defensivo, William a funcionar como segundo médio, a descair geralmente para o lado onde estiver o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo estiver a partir da esquerda, o Danilo joga na esquerda, se ele estiver na direita, perdão, o William joga na esquerda, se ele estiver na direita, o William joga na direita, e Bruno Fernandes. O Renato Sanches seria uma boa opção, sem dúvida, mas, neste momento, também está atrás dos outros três e não creio que Portugal possa abdicar do que lhe dão a estes três jogadores. A grande questão coloca-se na frente, de facto. Acho que a questão fundamental aqui, a decisão vai ser tomada com base em estratégia, primeiro, o que é que o Fernando Santos quer do jogo, e, em segundo lugar, com base na complementaridade. Enfim, a parte do princípio é que o Cristiano Ronaldo joga sempre. E, portanto, será ele, e até, sendo o jogo contra a França, um jogo complicado, vai jogar na posição de avançar de centro. O Bernardo Silva é fundamental para esta equipa, porque, dos quatro da frente, é o único que pensa o jogo como médio. Depois, Jota ou Félix? Aqui a questão radicaliza sempre. Eu acho que, para este jogo, enfim, em condições normais, a complementaridade até poderia sugerir Jota, porque, se Bernardo prefere receber no pé, se Cristiano prefere receber no pé, Jota gosta de receber um espaço, e é o único jogador que pode ir à procura da profundidade de Cristiano, sobretudo a jogar como ponta-de-lança, como nove, já não é esse tipo de jogador. O jogador que mais se assemelhava, em termos de características, é Cristiano Ronaldo, porque é o jogador que mete velocidade, mete mudanças de ritmo no jogo, e isso tem muito a ver com aquilo que Ronaldo dá à equipa. E, se Fernando Santos quiser um jogo, sobretudo, de controle, e o controle, já se vê, é mais bola no pé e menos bola no espaço, e se pode favorecer o Félix, que também, do meu ponto de vista, tem outras questões a favorecê-lo. Dos três, é aquele que tem mais minutos em campo com... dos dois, é aquele que tem mais minutos em campo com o Cristiano. E, portanto, melhor pode entender-se com o Cristiano. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30. De segunda à sexta-feira, às 12h30.